Sai daí! Sai daí! Boa! Vai fazer todo isso em contato. Deixa eu ver! Vai! 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 Ei! A mão vai ficar com as coisas. Nessa! Nessa! Soa! Iiii! A mesma coisa. A base é bem nova. Voltou o quê? Iiii! 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 Aqui! Um, dois! Iiii! Vai! Iiii! Iiii! Vai continuar um pouquinho pra travar. Um, dois! Subiu! Um! Dois! Um! Dois! 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 linorted! Dois! 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 Seis! Obrigado.